E tem alguém, quando você escreve Quando você escreve as músicas Quem é a primeira pessoa que você fala Vem cá, deixa eu te mostrar Quando eu tô trabalhando como produtor Geralmente é o produtor Mas a maioria das vezes é algum amigo meu Aí tipo assim, sei lá Chama a Camila, minha melhor amiga E manda pra ela Eu escrevi hoje São pessoas muito expressivas geralmente que eu mando Porque eu sei que a reação vai ser muito espontânea Aí meio que eu entendo, sabe Acho que essa aqui realmente vai dar bom Eu mandava tudo pra ela Inclusive a música mais triste do álbum que já lançou Que foi o feat com o Lucas Eu botei ela pra ouvir primeiro Porque ela tinha acabado de terminar o relacionamento Eu falei, se ela chorar vai dar bom Chorou, não parou de chorar, nunca mais parou de chorar Inclusive eu fiquei desesperada Eu não sou pra você Vai ser sempre assim Tudo você tem, mas não tem a mim Aí ela começou a chorar E nunca mais parou Eu falei, então essa aqui vai pro álbum Essa que eu sei que vai ser uma música boa É, quando as pessoas se identificam Mas aí eu mando geralmente pra amigo Ou pro produtor que eu tô trabalhando Eu gosto muito de mandar pros meus amigos Eu gosto muito de compartilhar aquilo que eu acho muito legal Você pode adicionar o meu número no seu WhatsApp? Ah, eu também E me mandar Sabe que eu uso, às vezes tem amigo que eu não converso Mas ele só recebe minhas músicas assim Porque eu gosto muito das reações Então pode ser assim Se a gente fizer uma assinatura nesse guardanapo aqui De confidencialidade, pode ser Não é louca, não vai Porque a gente também te contou uma coisa que também não pode sair É verdade Eu tenho uma contrapartida Então a gente tem essa troca Mas eu sou muito expressiva também Eu adoro Sempre mando pras pessoas mais expressivas Porque eu gosto das reações espontâneas Eu não sei fingir Eu não sei fingir E é legal também que esses meus amigos É legal também que esses meus amigos sabem de músicas que nunca foram lançadas Que provavelmente nunca vão também Porque às vezes receberam e eu não produzi Não entrou num álbum Não, sabe que o Luan, sabe o Luan? Arroba Luan Ele sempre me mandava as músicas também Antes eu amava Eu ficava escutando Não é legal Eu adoro mandar pros meus amigos Sabe no Whats? Quando você fica escutando, né? Eu tinha que entrar no Whatsapp pra escutar as músicas É, porque é o único jeito de mandar É? Depois que lança Ai, eu sempre amei essa A Bruna sempre falava Ai, essa aqui sempre foi a favorita Aí eles ficam meio que se achando Ai, eu ouvi um vídeo de vocês Eu já sei, eu já escutei antes Eu tenho um álbum no meu Whatsapp Ah, é demais